Eu fiquei preocupada, claro, mas foi uma surpresa. Eu disse, ah, eu fiquei com medo de morrer, eu fiquei de... Isso não, porque eu sou um homem de três corações também, vai ser difícil para mim. Mas o doutor falou assim, olha, você é um homem de três corações, mas teve um coração aí que se não tomasse cuidado, você ia pifar com ele. Foi uma surpresa para mim, porque eu tive alguns calafrios, mas era uma coisa que já tinha sentido outras vezes, e não podia saber que era uma infecção. Realmente foi um susto, como vocês devem se lembrar, nós estávamos em Santos, preparados para estar de autógrafo lá no Museu Pelé, então eu estava conversando até com o Pepito, que vocês conhecem, já está comigo há 25 anos, ele falou, pô, você tem que agradecer a Deus, seu Deus é forte, porque você viu seu amigo Schumacher, correu tanto perigo com a Fórmula 1, né, e, poxa, num passeio, teve um acidente e até hoje a gente não sabe a situação dele. Mas, graças a Deus estou bem, estou recuperado, mas eu não podia deixar de, antes de mais nada, agradecer a Deus, e agradecer a todos aqueles que me mandaram mensagem. Eu fiquei até emocionado, surpreso, porque eu tive mensagem da China, do Paquistão, de quase todos os países da Europa, eu realmente não sabia que todo mundo estava atento nessa situação minha. Preocupado eu não fiquei, mas eu comecei a avaliar uma coisa que nunca tinha acontecido na minha vida. Eu estou com 25 anos de carreira, né, e mais 5 anos no Cosmos, com 50 anos eu joguei com a seleção brasileira na Itália, e nunca tinha sentido isso. Coincidiu de um período meio complicado para mim, porque eu tive a operação no FEMU, na cabeça do FEMU, que era um desgaste, e estava melhorando, teve essa reação da infecção, e aí eu estava melhorando, teve o problema das pedras no rim, e, bom, eu acabei aqui, então eu falei, opa, eu acho que Deus está esquecendo comigo. Agora eu queria só lembrar a vocês que é o seguinte, para a Olimpíada, pode jogar três profissionais. Então, eu sou um desses três, para mim. Pode vir. Obrigado, gente. Obrigado, obrigado. 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 Obrigado.